OU FUK! OU FUK! OU FUK! OU! 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 A minha enfrentou? Ainda não pegamos uma missão sem o Cheater no fogo. Cuidado! 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 Olhou o Guiwara a fazer snap entre nós todos! Fez? Eu devia ter gravado isto. Olha, devias ter gravado esta merda. Eu comecei a gravar, só que eu não queria que vocês dissessem Cheaters nem nada assim. Depois parei um bocadito e comecei a gravar outra vez. Mas eu não olhei para lá baixo. Está bem? Só que eu vi... Eu estou a gravar, eu estou a gravar. Eu vi quatro snaps. O I snapou entre mim e os carros que estavam no ar a passar por cima dele. Também queres fazer isso outra vez? Opa! Continua a gravar que é capaz de aparecer. Ah... Kili... 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 Eles estão lá! Ele está lá! Ele está lá! Venham para aqui, mano! Venham para aqui! Eu não estou a deixar ele sair. O gajo tem os drops. Sair de onde? Ele está do oeste aí, é? O gajo está para ali. Para ali, para atrás destes... destes coisas verdes. Para este. Mas pode sair à volta, mas... Tem nada aí? Eu vi. Tem a drop, tem a drop, tem a drop, tem a drop. Tem, não tem. Caralho, mas... Uh! Dá porque é gel. Não, vamos ver. Hum... Não... O que é que eu estou a ouvir, ó? Ai... Ai, 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 ai! Cuidado, vou pegar esse... Fede... Não, está dentro do carro. Tem os items estão aí? Não, ainda... Bem... Tá aquilo. Tá aquilo, tá aquilo. Tá aquilo. Uma coisa de dinheiro. Põe um som em cada lado agora. Vamos ver o que é que o... Eu vou estar aqui lá e aqui, mano. Como é que ele está? Está aqui na estação dos crimes. Ele anda-se tão longe, mano. Mas o drop ainda está aí? Os ítems. O Guiwara. Ok, 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 ok. Boa. Vou buscar o meu carro e pulei a meio. Para resuplei. E para me defender também. Este gajo está aqui a... Todo malzão. Mas a um. Dois. Foda-se. Ele saiu por trás. Prontos, é só isso. Prontos, é só esse. Agora. O quê? Não. Aquele gajo que eu disse que não... Não queria deixar sair ele sempre... De um outro lado qualquer. Ok. Ilumina-se da puta, mano. Ilumina-se, filhos das putas. Está um com o Riz, lá escondido. Dois. Ele lá foi para dentro. Esse gajo é chato. É daqueles. Não, eu não vou avançar. Eu estou só mesmo aqui a... Este gajo. Talvez por fora. Eu estou a ver segundo túnel. Está aqui gente? Eu estou a ver segundo túnel. Eu estou a ver segundo túnel. Mas o gajo sabe que eu estou aqui para não mandar a granada. Não. Foda-se. Riz. Riz. Vai ajudar o Iron Man. O Iron Man. O Iron Man. O Ginners. Não te preocupes. Fica-se. Grande. Essa ficou. Muito bem. Morreu. Bem. Ei aquela granada. Por baixo da carrinha acertei no gajo. E aí que caralho. O PGL. E aí que caralho. Ai boas o gajo mano. Onde é que eles estão a vira? Ah eu já vi. De sul. Tá gado. Boa. E o outro. Killai killai. Killai killai. Ele está tá gado. O Guiwara está comigo. Vamos lá. Tá gado. Tá gado. O Guiwara. Vai. Já foi. Mais um aqui comigo. Ai parque. Ixa-se. Boa. Já foi. Tem que ocupar uma. Ok. Vou-se pô-lo ao meu carro e pô-lo mais perto. Põe atenção ao mesmo lado oh Rich. Põe atenção ao mesmo lado oh Rich. Põe atenção ao mesmo lado que eu estou um quidinho mais atrás. Está aqui um. Está aqui um. Short dog. Está aqui mesmo. Ok. Está atacado ele. Morto. Estação. Oh 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 oh. Foda-se. Do devido tempo. Oh obrigada malta. Boa. Atrás de mim? Hamed, Hamed, tacado. Morto. Boa. Eiii... A sério, eu não vi mais nenhum... nenhum snap daquele gajo. Eu já vi, mas eu já vi. Quando eu tava no corredor, estás a ver? O gajo veio mandar uma granada. Paga, venhamos. Foi pena.